Então, para uma melhor experiência, use headphone Aí, se você quer ajudar o canal, dá o seu like e compartilha Que tamo junto Eu vou te dar uma aula, não agora, só que hoje Fica quietinho, meu baby, que eu vou te ensinar Respeita o pai, eu sou o grande pirata Eu sou o pessoal, bravo, guerreiro do mar E de fato coloca o talento no meu coração Vejo ele perante ao Deus e sua tripulação Ninguém dava nada pro grande pirata que era atirado como mentiroso Respeita o pai que sou teimoso Na sua frente com carne e osso, apenas um garoto Que agora é um grande pirata Não pirata, esse comum Represento chapéu de palha, então cuidado Com a minha mira que nunca não falha Se vacilar, cê tá ligado E eu meto bala na tua cara Grand Line Procurando o grande tesouro Então pare Pois um otário cruzou minha trilha Realizar o meu sonho Mesmo que eu esteja amor Grande guerreiro do mar É o destino da minha vida Eu vou te dar uma aula, não agora, só que hoje Fica quietinho, meu baby, que eu vou te ensinar Respeita o pai, eu sou o grande pirata Rousseau Rousseau O bravo guerreiro do mar Cuidado Te deixar vivo é um favor Sinta medo Corre Ou se esconde No grande oceano Muitos já sentiram o pavor Sete mares, sente medo De ouvir o meu nome E sinta alegria que é a espantida do meu coração Mira a cravada na cara do inimigo Mentiroso é minha reputação Leva da cabeça e o meu chapéu Rego o tomável que não pode acabar Sem tomar voa o meu papel O grande guerreiro do mar E sinta alegria que é a espantida do meu coração Mira a cravada na cara do inimigo Mentiroso é minha reputação Leva da cabeça e o meu chapéu Rego o tomável que não pode acabar Sem tomar voa o meu papel O grande guerreiro do mar Ma, who's up B, cê tá ligado Antes de você pensar um dia em querer ser contra mim Lembre-se de todos meus feitos, do histórico que chega ao fim Lembre-se de todo orgulho, determinação que não pode acabar Te trouxe, sabe qual é o bravo guerreiro do mar Cuidado, te deixar vivo é um favor Sinta medo, corre ou se esconde No grande oceano muitos já sentiram o pavor Sete mares, sente medo de ouvir o meu nome E sinta a alegria que é expandida do meu coração Vira cravada na cara do inimigo, mentiroso é minha reputação Leva da cabeça e o meu chapéu, rega o domável que não pode acabar Sem domar, voa o meu papel, o grande guerreiro do mar E sinta a alegria que é expandida do meu coração Vira cravada na cara do inimigo, mentiroso é minha reputação Leva da cabeça e o meu chapéu, rega o domável que não pode acabar Sem domar, voa o meu papel, o grande guerreiro do mar E esse é mais um, ainda não é o final E esse é mais um, ainda não é o final E esse é mais um, ainda não é o final Eita, seu like, compartilha, explode esse botão Se você não sabe, da semana tem um som Não é um som, é no mínimo um som Mas não é nenhuma esforça se apertar esse botão Vários raps, e no final você que ganha Só você, o único Rap Geek é postar 3 vídeos por semana O único